Olá, sejam bem-vindos. Começa agora um episódio do Arquicast, o podcast do Conselho de Arquitetura de Mato Grosso. Eu sou a arquiteta Tânia Matos, coordenadora da Comissão de Política Urbana e Ambiental, e tenho aqui comigo, nesse episódio, nesse bate-papo, o colega arquiteto Márcio Pulga, e eu vou passar para que ele se apresente. E aí nós temos também, de forma remota, mais dois colegas, que é o Everton e o Rafael. O Everton diretamente de Sapezal e o Rafael diretamente de Cáceres. Então, passo para você, Márcio. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito agradecido por essa oportunidade que o Conselho está nos dando, de a gente estar discutindo esse tema extremamente importante para a cidade. e, assim, muito feliz de poder estar aqui, junto com vocês, para a gente estar, assim, tratando desse assunto que é tão, às vezes, tão esquecido. Relegado, né? É. Tá, e aí vamos... Eu ouvi o nosso colega, o Everton, diretamente de Sapezal, que é o suplente, faz parte da CEPUA também, o Everton. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui no Arquicast do CAU-MT e agradecer a oportunidade do nosso colega aí, o Márcio Puga, estar conosco aqui, trazendo essa diversidade e experiência, o dia-a-dia da política urbana realmente como funciona, né? Aliado ao nosso Conselho. Rafael? Boa tarde, pessoal. Agradecendo o convite, primeiramente, né? Para poder estar discutindo esse tema que é tão importante e, muitas vezes, nós não encontramos pessoas que também queiram discutir. Então, agradecendo por todos nós que estamos aqui, aptos para poder discutir esse tema que pode realmente mudar as vidas das cidades, né? É isso. Obrigada a todos. Então, quando eu assumi, Márcio, colegas, os colegas são da CEPUA também, a gente pensou de fazer um plano de trabalho atendendo as atribuições da Comissão de Política Urbana do CAU, né? E, dentre elas, a atribuição é que a comissão, ela zele pelo planejamento territorial, né? Então, a gente trouxe alguns projetos dentro do nosso plano de trabalho e um deles é o plano diretor, né? No primeiro momento, a importância. A gente sabe que o Estatuto da Cidade, ele traz ali algumas diretrizes, a obrigatoriedade da elaboração de planos diretores, né? O conteúdo básico que deve ter. Então, a gente vai falar, basicamente, sobre isso, né? Fazer uma pincelada aí, também, que está dentro de uma das atividades do nosso plano de trabalho. É o levantamento dentre os 141 municípios, Márcio, do Estado de Mato Grosso, quantos têm a obrigatoriedade de ter um plano diretor, né? Quantos que efetivamente têm e quantos que não têm e quantos que estão no processo de revisão. E a gente sabe que o Cuiabá está passando pelo processo de revisão do seu plano diretor. Então, basicamente, a gente vai fazer um bate-papo bem bacana em relação a isso, porque eu costumo dizer que, quando a gente faz arquitetura e urbanismo, 90% se tornam arquitetos e 10% urbanistas, né? Então, e é uma coisa casada uma com a outra. Se você não pensar em cidade de uma forma planejada, você não consegue fazer, implantar um projeto arquitetônico de forma adequada. Então, acho que tudo passa por aí. Às vezes, ele é relegado, né, Márcio? Então, assim, já passo para você falar... E, assim, uma das coisas que é importante desse momento que a gente está tendo com esse Arquicast, principalmente sobre esse tema, é porque a forma de a gente conseguir sensibilizar e levar isso para o máximo de pessoas possíveis, para que a gente consiga levar isso até os gestores dos municípios, justamente para que eles tenham noção da real importância que era ter uma situação na lei que obriga alguns municípios a ter, e eu entendo que, assim, não é uma obrigação, mas sim uma necessidade dos municípios e dos gestores de terem esse planejamento dentro das suas legislações. Porque, depois da legislação da lei orgânica dos municípios, que é a primordial lei do município, a segunda mais importante, eu entendo que é justamente o plano diretor, que ele vai tratar da vida das pessoas que estão ali, porque tudo acontece, não é no Estado, não é na Federação, é tudo no município, é ali que tudo acontece, que as pessoas vivem, que elas convivem. Então, assim, e é justamente essa a grande importância da gente estar tratando isso, porque é aqui que a gente vai explicar e tentar colocar as diretrizes do que a gente quer para a nossa cidade, como e aonde a gente quer chegar dentro dessa cidade. Então, ele é tão importante, e, assim, às vezes a gente costuma entender, e é papel do CAL, orientar no CAL, não vai lá dizer ao gestor tal, olha, você é obrigado, aí lá, não, mas depois que a gente tivesse levantamento, a gente tem como, e aí uma das instituições que a gente está tentando trazer como parceira é a AMM, porque ela tem uma ligação direta com todos os municípios, é orientar o prefeito, é esclarecer, é falar da importância de elaborar um plano diretor, é pensar a cidade de forma integrada. E tem uma outra coisa, assim, que a gente se depara muito quando você fala em plano diretor, as pessoas entendem que um plano diretor, ele apenas pensa o núcleo urbano, quando, na verdade, o Estatuto da Cidade já traz, né, Márcio, a obrigatoriedade de que você pense o município como um todo, até porque você não tem um urbano desconectado do rural e nem o rural do urbano, um vai afetar o outro, né? Então, assim, é uma coisa importante também que a população saiba, né, os gestores saibam que o plano diretor, ele é para você pensar e planejar o município como um todo, né? Exatamente, porque a gente tem que tentar trabalhar todos os atrativos, os potenciais que aquele município tem, isso também tem que ter visto pelo plano diretor. E a gente tem, assim, uma gama enorme de municípios, onde a população, às vezes até mais da metade, é uma população ainda rural. Sim, são, ou seja, a gente tem, se a gente está buscando uma vida melhor para a população, ou na cidade, ou no campo, a gente tem que levar, pensar no território dele como um todo e fazer essa, buscar as oportunidades que a gente tem dentro de cada município para tentar fortalecer o que ele tem de melhor para oferecer e de forma que a gente consiga melhorar a qualidade de vida daquela população. Isso, e vocês aí, Everton? Então, eu gostaria de dar minha opinião sobre essa questão mais do interior. Aqui eu sou do interior, tem muito agro em volta, muita coisa que envolve o rural, sim. A questão da cidade, ela é um abrigo emergencial para todos os outros distritos, às vezes, que acaba se formando uma comunidade, é outro detalhe, e às vezes não está previsto realmente isso no plano diretor, e a gente tem que abrir isso, um leque, para que se olhe como um tudo mesmo, porque, querendo ou não, uma outra coisa, é tudo que volta, vai ter serviços da cidade, os serviços vão ser essenciais da cidade, vai estar lá no plano diretor. Uma comunidadezinha, não importa, ela vai estar voltada à cidade. Então, a partir disso, a gente tem que olhar isso como um todo, abranja o limite territorial, e a gente não pode esquecer disso. Tem vários outros tipos de urbanismo, que a gente, às vezes, como arquiteto, igual a Tânia comentou, a gente acaba deixando passar. E nós não podemos. Às vezes passa por ser uma falha nossa, mas é por isso que a gente está trazendo esses momentos, como o Arquicast aqui, para que estraga essa... essa conversa mais afim, né, a todos. Rafael? Bom, eu acho que dentro desse tema é bem interessante a gente destacar, como vocês mesmos estão colocando, que a cidade não se limita ao perímetro urbano, né? Então, a gente tem que pensar em ampliar essa discussão. O plano diretor vai dirigir a cidade como um todo, inclusive o futuro dela. E o futuro dela é avançar sobre essas áreas periurbanas e áreas rurais, né? Então, a gente precisa discutir não só as problemáticas que já existem dentro das nossas cidades, o urbano, mas estender essa discussão para começar, assim, um planejamento daquilo que pode ser a vir à cidade futuramente também, né? E, querendo ou não, nas cidades, principalmente nas cidades do interior, como o Everton colocou, o rural faz muito parte da cidade, né? Tudo acontece no rural e na cidade, né? Então, a gente tem essa conexão muito forte e, aos poucos, a gente precisa amadurecer essa discussão e entender e discutir com todos os agentes dessa mudança, né? É isso aí. E, assim, lembrando também, né, que, apesar de ser uma lei lá de... Já vinha até antes, mas o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257, né, de 2001, ela traz claramente a obrigatoriedade e também... Não é só papel, é papel do setor legislativo e executivo do município a condução da elaboração, mas é papel dele também, né, Márcio? É propiciar que a sociedade civil organizada participe de forma efetiva, porque o pensar, quem deve pensar a cidade, não somos nós técnicos entre quatro paredes. Quem tem que pensar a cidade e dizer o que é melhor para ela são as pessoas que vivem o cotidiano da cidade, né? Então, dentro do Estatuto da Cidade, ele traz essa obrigatoriedade das audiências públicas, das reuniões temáticas, né, do olhar das pessoas que vivem lá, o urbano, o rural, porque, às vezes, o gestor pode pensar o seguinte, ah, não, o melhor... E aí eu vou contar um exemplo, assim, muito doido de um que aconteceu... Vou falar do milagre, não vou falar do santo, né? Mandaram uma emenda para construir uma creche num distrito. A creche é para atender 250 crianças. Sabe quantas crianças tinha naquele distrito? 19. E foi construído. Por quê? Isso é a falta do planejamento, é do pensar, é do olhar, é do entender. Chegar na comunidade e falar, comunidade, o que está faltando para você? Ao invés daquela creche lá para atender 250 crianças, que agora eles vão ter que pedir autorização para o MEC para poder dar outra função para aquele edifício ali, de repente, a comunidade vai falar, não, eu preciso aqui apenas de uma quadra, ou de um campo de futebol, ou, né, então, eu estou vendo que o Rafael está querendo falar, pode contribuir aí, Rafael. Não, é interessante que você entrou nisso, que quando a gente fala de discutir políticas urbanas, é importante que nós tenhamos números, né, para poder criar as legislações em cima disso. E uma das nossas maiores dificuldades mesmo em trabalhar isso é não ter o censo atualizado, né? Então agora a gente está passando por uma nova atualização do censo, do IBGE, que, por exemplo, é para 250 crianças, como você falou, só que só tem 19. Então, cadê os números atualizados para falar, não, não é 250, é 19, ou é 30, ou é 50, né? E as políticas urbanas, elas precisam desses dados o quanto mais atualizado possível. É um dos desafios, até eu acredito, que é ter esses números o quanto mais atualizados, melhor para chegar numa decisão mais assertiva também, né? E aí, assim, outro ponto interessante que deve ser lembrado principalmente da participação popular, principalmente porque, assim, a gente está falando de um plano, de um planejamento para a cidade, um planejamento urbano que vai durar aí, perdurar, assim, a lei recomenda e obriga a ser revisada há 10 anos, mas eu entendo, assim, que o município deve se organizar e se planejar para que ele trabalhe esse planejamento a um prazo até mais longo, uns 20, 30 anos, mesmo que ele seja revisado a cada 10, porque aí entra o principal fator da participação popular, porque as gestões são de 4 em 4 anos e esse plano é muito maior do que uma gestão. Então, assim, e quem vai fazer com que os próximos gestores mantenham esse mesmo planejamento é justamente essa população que participou daquelas ideias, daquelas discussões. Não, é isso que a gente quer para a nossa cidade. Então, o próximo gestor, no plano de governo do próximo gestor, ele vai ter que estar atendendo essas demandas da própria população. Por isso que é tão importante que a população participe, se sinta realizada, se enxergue dentro do plano diretor para que ele possa ajudar a defendê-lo e a executar isso na prática. Então, eu participei da elaboração de um plano e aí a gente vai vendo coisas ali no cotidiano, nas reuniões, o grande problema é a falta de sensação de pertencimento que a população tem com aquele município, porque ela acha que quem manda ali é o prefeito, quem manda é o prefeito e os vereadores, quando, na verdade, eles estão lá porque foram eleitos por aquelas pessoas. Então, há uma cultura impregnada e que alguns gestores, e não são todos, não dá para jogar todo mundo na vala comum, eles fazem questão de fortalecer essa cultura de que quem manda sou eu e quem decide sou eu. Não, quem vive a cidade são aquelas pessoas, quem tem que pensar a cidade são essas pessoas. Então, um dos grandes problemas que a gente enxergou e das dificuldades foi essa sensação de pertencimento. Se você tem essa cultura do pertencimento, então, se eu pertenço, é meu, é minha também. Então, se é minha também, eu tenho direitos e deveres também de zelar pela cidade. Então, uma das grandes dificuldades é a concepção, é a percepção que um plano diretor e a grande parte das pessoas, a descrença por elas não terem essa sensação de pertencimento, de que se elas... Ah, eu vou sair da minha casa, vou participar de uma reunião temática ou de uma audiência pública, aí depois o prefeito assume, vai fazer do jeito dele, isso vai para a gaveta, então, é uma luta, é uma luta para você desconstruir essa cultura que está impregnada no ser e no nosso mesmo, estou falando até por mim também, é uma luta, você luta para tirar isso e depois você luta para que essas pessoas venham para dentro do processo e participem efetivamente. É ou não é, Marcio? Você está trabalhando hoje, até a gente vai deixar mais para o finalzinho, falar um pouquinho de Cuiabá, mas aí dentro de umas coisas que a gente acha de relevância, dizer, porque às vezes o prefeito fala assim, não, mas quando eu tenho que elaborar um plano diretor? Então, o Estatuto da Cidade traz algumas delimitações, você tem que ter, se você tem mais de 20 mil habitantes, obrigatoriamente você tem que fazer, então, colega Everton, o Sapezal acho que tem 27, colega Rafael, Cáceres acho que tem 95 mil. Cáceres tem, Cáceres tem, já foi atualizado, faz acho que dois ou três anos. Então, precisa, aí cidades que fazem parte de regiões metropolitanas, não importa se você tem mil habitantes ou cem mil habitantes, se você faz parte de uma região metropolitana, obrigatoriamente, você tem que ter seu plano diretor, e as cidades com vocação para turismo e a questão ambiental. Isso está lá no Estatuto, não tem como você alegar desconhecimento, a partir do momento que o Márcio comentou, que eu achei interessante, o candidato, antes de elaborar seu plano de governo, no mínimo ele deveria pegar, se a cidade já tem um plano diretor, e olhar as diretrizes dali, o que foi combinado com a população para ele trazer para dentro do seu plano de governo, que aí ficaria mais fácil executar, porque ele traz o plano de governo dele totalmente aleatório, não condiz com a realidade daquele município, e aí vai executar o dele, largo o que foi combinado com a população, e não segue adiante, né, colegas? Então, assim, eu... Aí hoje a questão é a seguinte, a gente, como arquiteto urbanista, a gente tem que inserir nessas políticas, por bem ou por bem, né? Não tem essa por bem ou por mal. No nosso ramo, nós estamos ali como urbanista para entrar no conselho da cidade, tem vários conselhos também dentro da Câmara, Prefeitura, eu acredito que nós, como arquitetos, nós estamos aqui para realmente relacionar a política de uma forma bem positiva. Aí, se a gente não participa, realmente, às vezes, não tem a capacidade técnica de decisão, de opiniões, né? O primeiro passo é isso, a gente tem que trazer isso de uma forma traduzida para a população. Por isso que eu vejo a nossa parte estando infiltrada dentro desses conselhos de todas as cidades do Mato Grosso em si, né? Em relação, focando mais nossos estados e cidades pequenas que precisam. Tudo é formado, igual você falou, tudo tem um conselho, são chamadas populações, empresários, e os arquitetos têm que estar lá, têm que estar em cima disso. Não é, como fala, olhar a política de maus olhos. Nós temos que estar lá. Senão, às vezes, a culpa é nossa de estar, às vezes, consentindo alguma coisa que está sendo realizada. Verdade, Orta. Às vezes, até por uma questão de... Ah, vou ficar na minha zona de conforto, né? Porque está melhor assim. Mas é papel, sim. E aí, quando eu fui tentar entender, realmente, a atribuição da Comissão de Política Urbana e Ambiental do CAL, eu entendi o papel do arquiteto urbanista, um papel social. Porque, quando você luta para que a cidade institua o seu instrumento básico de gestão do desenvolvimento e da expansão urbana, que é o plano diretor, você está, sim, pensando, está tendo um olhar social para a cidade. Porque você vai pensar a cidade de forma planejada. Você vai pensar todos os setores da cidade. Porque tem outro, também, equívoco em relação ao plano diretor, é que as pessoas acham o seguinte, que o plano diretor só vai pensar a mobilidade urbana e ruas e vias. Não, ele vai pensar de forma integrada a desenvolvimento econômico, políticas públicas, políticas públicas setoriais, educação, saúde. É tudo. É um conjunto de tudo. É um instrumento que, se você não pensar de forma conectada e articulada a todos os setores que compõem uma sociedade, uma cidade, você não vai ter um plano diretor efetivo. Mas a gente vai ter um plano, como diz outro, de gaveta. Exatamente. E, assim, a gente tem algumas situações que a gente até não comentou aqui ainda, mas são relevantes para a gente levar em consideração, principalmente para os municípios de pequeno e médio porte, que é justamente a questão do recurso para que sejam efetivadas essas políticas públicas. E alguns desses recursos só podem ser galgados pelos municípios mediante o seu plano diretor. Que aí entra no ponto que você falou. Alguns municípios fazem o plano de gaveta só para poder ter acesso a esses recursos, sendo que o objetivo era exatamente outro. É com que quem alcançasse esses recursos apliquem eles de uma forma mais planejada e mais correta para que a gente alcance um resultado melhor dentro daquele município. Esse era o objetivo dessas restrições que a gente vê na legislação, falando, não, só pode acessar esse recurso quem tiver um plano diretor. O objetivo era justamente para que esse recurso possa ser melhor aplicado dentro dos municípios. É verdade. Colaborando com o que você falou, o plano diretor, as diretrizes definidas no plano diretor, que é um plano de diretrizes que precisa ser seguida pelo município, ele traz a obrigatoriedade de quando você for pensar o PPA, o LDO e a LOA, trazer o que foi definido, os programas, o político, que foi pensado, que estão contidos no plano diretor. Obrigatoriamente, ele precisa fazer isso, não é, Márcio? Para você ver o tamanho da relevância que tem um plano diretor para o município. Eu acho que eu vou comentar aqui, um dos maiores desafios que a gente está conversando é justamente essa participação organizada das pessoas. Eu até queria ouvir de vocês, o que vocês pensam, porque eu participei do plano diretor aqui de Cáceres como ouvinte, e eu vi o quanto é difícil chegar as pessoas com a ideia formatada e tudo mais, as pessoas do bairro mesmo, as que moram, para que elas consigam colocar a sua opinião. Como que vocês acham que nós poderíamos ajudar a formatar, formatar não, a preparar essas pessoas para participar desse processo do plano diretor? Porque eu acho que isso é um dos maiores desgargalos na hora que a demanda tem que sair da realidade para ela chegar dentro do plano para ter alguma solução, né? Então, como que a gente consegue trazer essa realidade de uma forma mais clara e mais limpa para dentro desse plano diretor? O que vocês acham? Rafael, é papel do setor público, que compõe o município, que fazem a gestão do município, Câmara Municipal e Prefeitura, organizar e cuidar para que esse plano seja elaborado. Também é papel dele, e aí com o controle do fiscalizador externo, que é o Ministério Público, levar para uma audiência pública, de forma sistematizada, tudo o que compõe cada setor e de que forma o cidadão pode contribuir. É papel, sim, do setor público, levar de forma um linguajar que todo mundo entenda. É terminantemente proibido e não pode você levar para uma audiência pública termos técnicos que só arquiteto, ou engenheiro, ou profissionais da área do meio ambiente entendam. Então, assim, uma das coisas que a gente vê muito, eu não sei se foi o que aconteceu aí, o pessoal chega lá com a apresentação cheia de termos técnicos, coitada da pessoa, fica com cara de paisagem, olhando para aquilo aí, fala, será que isso morde? Será que isso vai me atacar? Então, assim, eu lembro muito claramente que eu participei de uma audiência pública, foi lá na chapada ainda do plano metropolitano, e que na época o doutor Scalope chamou atenção para um dos responsáveis pela empresa que estava elaborando, em relação a termos técnico. Ele queria termos que todo mundo entenda, o técnico e quem não é técnico. Então, muitas vezes, o cidadão, a pessoa que está elaborando, não tem interesse que o cidadão comum, que ali não tem aquela formação específica, participe efetivamente, ele elabora, coloca uns termos lá, coitada da pessoa, fica lá, ela disfarça e vai embora, porque ela fala, meu Deus. É isso, tem gente que vai embora porque não consegue entender. Então, mas aí, o desconhecimento nosso e aquela construção que eu te falei, que é de interesse de quem está lá, é que ninguém entenda, porque, na verdade, tem que sim um linguajar que todos possam entender e que participe efetivamente. Não é mesmo? Então, é isso que a gente tem que ficar atento, quem tem conhecimento, alguém vai lá e se posiciona, fala, olha, esse termo aí não está dando de entender, para essa audiência pública isso, aí as pessoas não estão conseguindo entender. quem que faz a fiscalização da elaboração de plano diretor do Ministério Público, se não tiver a figura dele lá, vai nele lá, pede para refazer, é direito, qualquer um tem que entender. Né, Márcio? E assim, a gente tem algumas situações que, às vezes, a gente também tem outro lado. Para quem está elaborando a parte técnica, a gente tem a sensibilidade de entender o que uma população está te pedindo, porque, às vezes, ela chega com uma situação e você tem que entender que o que ela está pedindo não é exatamente aquilo. Por exemplo, ah, não, eu tenho, eu quero que você pavimenta essa rua aqui, porque as outras duas é muito perigoso passar lá. Eu não gosto de passar ali porque ela está escura, ou eu não me sinto seguro passar por aquela via. Eu prefiro que, por essa aqui, eu ando mais do que por lá. necessariamente, ela está pedindo que a gente olhe a questão da segurança, a gente até olhe as outras situações e não exatamente só aquele buraco que ela está... Porque, às vezes, a população leva um problema pontual dela, pessoal, que ela está vivendo ou recente... Na porta da minha casa, né? Ou na porta da minha casa, exatamente. E, assim, daí você tem que ter uma sensibilidade também de ler, entender a necessidade daquela pessoa, não o pontual que ela está levando, mas o que aquilo ali, o que gerou aquela demanda para aquela pessoa? Então, assim, qual que é a dificuldade? Será que esse caminho que ela está fazendo está sendo o ideal? Será que o transporte coletivo está atendendo aquela demanda? A questão da segurança pública que aí perpassa a questão da segurança por iluminação pública, por exemplo, lá não é seguro ali por quê? Porque está escuro, então vamos... O que a gente precisa atacar, de repente, melhorar, é a questão da iluminação pública. Esse tipo de situações de políticas públicas que, às vezes, as pessoas têm uma certa dificuldade de passar para o técnico que está ali, mas, assim, o meu problema é esse, mas como que eu vou conseguir resolver esse problema? Às vezes, de repente, tem outras formas de a gente conseguir resolver aquele problema, não exatamente com o ponto que ela colocou, mas a gente conseguir tratar essa política pública para atender, fazer com que a vida daquela pessoa seja bem melhor. que é papel nosso, né, colega, de arquitetos e urbanistas. É quase que como fazer um briefing, a gente, a pessoa vem com o problema, a gente tem que entender, fazer uma tradução ali do árabe para o português para a gente conseguir resolver o problema, né? Acho que é importante a gente falar isso porque, quando a gente pode participar das discussões, a gente tem que tentar se impor mais, né? Como profissional mesmo, arquiteto, urbanista. E para a gente se impor, a gente precisa entender, né? Dos termos que estão sendo utilizados ali. Então, isso está garantido, viu, Rafael? Lá na lei, quando ela obriga a participação popular, que o município dê condições, inclusive, local com acessibilidade, de fácil acesso para que as pessoas participem, também está contido isso. Eu lembrei do termo que o colega utilizou e que um... Era até um gestor público, falou, mas o que é isso? Conurbação. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, mas, meu Deus, o que é conurbação? Aí tinha um representante do Ministério Público, pegou e pediu para que o colega que estava apresentando utilizasse um termo que todo mundo entendesse. Aí o colega ficou meio assim, ele falou, conurbação é assim, quando uma cidade encontra na outra, chegou uma cidade na outra, então ela conurbou, todo mundo entendeu. Muito mais fácil. Você sente seguro, você vai intervir. Se você não... Está tudo esquisito ali, você não fala, você não contribui, você vai ter a cidade que o gestor quer, que os gestores querem. Só colocar uma pauta que você falou bem interessante ali em relação a essa questão, como que funciona mesmo dentro do caráter público. Acabei entrando em vários conselhos aqui do município, como outros conselheiros aqui também, nós estamos se espalhando, tentando implantar na cabeça dos arquitetos, vai lá, participa do conselho dessa cidade, vai lá, como a gente tem muito acesso aos arquitetos dos demais interiores, vai lá, participa desse conselho, mobilidade urbana, mexe com outro conselho de óculos, mexe com outro conselho para participar dos planos de diretor. O que acontece? A gente consegue fazer umas reuniões técnicas, fazer uma coleta de opiniões, vamos dizer que informal mesmo, fazendo uma reunião pequena com o setor de empresários, fazendo uma reunião pequena com o setor de um bairro, por exemplo, o pessoal de um bairro, e aí por diante, a gente pega essas análises divididas, traz para a gente de forma técnica, e depois, que a gente, igual você falou, depois na hora da audiência pública, a gente tem que tirar essa parte técnica e conseguir traduzir para todo mundo. Esse é o espaço que a gente está tentando organizar aqui também, para tentar fazer uma atualização do plano, tentar evitar erros, bastante coisa, mas segue uns passos mesmo para tentar trazer para nós e para tentar depois distribuir para a população da forma que ela entenda 100%. E isso é um dos passos que a gente está fazendo aqui. Mais alguém sobre o tema? Na verdade, eu queria fazer uma provocação, a gente estava falando sobre a questão da participação, e assim, é interessante quando a gente fala sobre participação popular, não só a quantidade, mas a qualidade dessa participação. E assim, a gente fez alguns experimentos, alguns projetos pilotos, agora aproveitando essa oportunidade que a gente está na revisão, e foi extremamente rico o retorno que a gente teve, que a gente teve dois projetos pilotos, um trabalhando na ótica do plano diretor da cidade, na ótica da criança, de 10, 12 anos, e também uma cidade voltada para a mulher. A diferença de trajeto, por exemplo, que um homem faz de casa, para o trabalho, trabalho e casa, e da mulher, o caminho que ela faz, a gente fazia até uma brincadeira nas reuniões, nas audiências públicas, a gente falava, não, o homem sai de casa, vai para o trabalho, do trabalho ele volta para casa, às vezes no almoço, e de vez em quando ainda passa para fazer o mercado e vem para casa, a mulher não, ela sai do trabalho, sai de casa, vai para o trabalho, do trabalho, ela vai, passa na casa da mãe, passa na casa da tia, passa na farmácia, passa no mercado, passa, aí volta que alguém pediu alguma coisa para ela, ela também foi ajudar a amiga dela, pega a criança na escola, assim, o trajeto da cidade, que ela vive mais a cidade, querendo ou não, é, de um homem, e com outra coisa, faz isso com o salto alto, que aí entra o que você falou, da questão da calçada, da qualidade dos pisos que a gente tem na cidade, a questão da segurança, porque às vezes ela anda muito mais no trajeto, porque no quanto que eu comentei da questão da segurança, por ser, entre aspas, o sexo frágil, a gente tem que levar em consideração, assim, que ela fala, não, eu não vou para ali porque ali é meio perigoso, é meio ermo, tem muito mato, então, eu faço um outro trajeto muito mais diferente, às vezes muito maior do que o dos homens, assim, a gente teve um, é, bastante contribuições extremamente interessantes que a gente trouxe para dentro do plano diretor, e assim, que não é só aquela visão técnica, ou tecnicista, né, do que a gente trabalha a cidade pensando na parte que nós estamos acostumados de dar no ônibus dos trabalhos, mas sim de quem de fato está vivendo a cidade, essas fossem contribuições extremamente ricas que a gente conseguiu trazer também para dentro do bojo. Então, é isso que eu falo, é numa reunião temática, da temática até que você está direcionada mais para técnicos, mas numa audiência pública, é isso aí, às vezes a pessoa fala, nossa, eu vou falar isso, eu estou falando uma besteira, não, ela está falando o dia a dia dela, que não é só dela que reflete em outros, pegando uma deixa do que você falou, eu fui acompanhar minha mãe numa consulta, num cardiologista ontem, e aí a farmácia era só, tinha uma quadra entre o consultório e tinha que ir para a farmácia, só que a gente não ia em linha reta, tinha que dar toda a volta, aí minha mãe olhou para o meu pé e falou assim, você está de salto alto, né filha, não vai dar. Falei, por que mãe? As calçadas todas quebradas, todas com bota fora em cima, tudo com areia, tudo que foi jogando um monte de coisa, então a gente, aí porque do outro lado ia ser muito difícil estacionar, porque não tinha como estacionar, era lotar de carro, falei, mãe, vamos arriscar, ir de carro e aí a gente vai andar menos um pouquinho, mas é esse olhar, é o olhar da dona Inês, é o olhar da dona Maria, é aquele que vive ali o cotidiano de forma coletiva ali na cidade, né, mas é interessante, é um tema que a gente ama de paixão, que adora, então eu acabei assim, dentro lá da, da CEPUA, nesse, nesse projeto que a gente tem sobre plano diretor, uma das atividades é levantar nos 141 municípios, né, como eu já falei um pouquinho atrás, quantos municípios tem acima de 20 mil ou se enquadra naqueles outros que eu falei, e a gente fez um levantamento VIBGE, e já com a estimativa populacional de 2021, e graças a Deus agora já começou o censo, né, as coisas tendem a a gente ter resultados mais atuais, e a gente conseguiu levantar no estádio de Mato Grosso, aí que eu falei, está Pesal e Cáceres estão aqui, aí depois vocês vão falar um pouquinho do plano, como que está o plano de vocês, aí do município de vocês, então a gente tem 43 municípios, incluindo Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio de Levejé e a Corizal, que tem menos de 20, mas estão dentro da região, de uma região metropolitana e tem obrigatoriedade, então de cara nós já teríamos assim, tipo, eu estou falando só de região metropolitana e acima de 20, mas ainda tem aquela outra questão de municípios de convocação para o turismo, da questão ambiental, e tem mais um item que entra aí, caso você queira aplicar parcelamento e uso compulsório, você obrigatoriamente vai ter que ter o plano diretor, senão você não pode usar os instrumentos, enfim, e a gente levantou esses municípios aqui, o que o Cá, o que a Sepua, o que ela busca com isso? Primeiro a gente identifica, vê lá desses que têm obrigatoriedades quantos têm, quantos não têm, quantos têm que têm mas não estão ok, porque não revisaram ou estão em processo de revisão, e aí o que o Cá vai fazer, a Sepua vai fazer com essa informação? Ela vai criar um mecanismo de pensar, bom, qual que é a ação que a gente pode desenvolver para ir conversar com esses gestores e mostrar para eles e para a equipe deles a importância de se ter um plano diretor elaborado e a questão da obrigatoriedade que se o gestor não adianta você ser eleito e falar ah não, eu não sabia, não, esse filho não é meu, não, você foi eleito, você tem a obrigação de buscar na lei quais são suas obrigações, ah, o plano começou no outro, não foi, era ainda para ser revisado na gestão do anterior, então o problema dele, não, o problema é seu que você sentou na cadeira, a partir de agora toma que o filho é seu, então o que o Cal busca com isso, busca justamente isso, fazer um coloquio, fazer um, junto com a MM, como é que se diz, uma palestra explicativa, orientativa, que não é papel do Cal, nem nós queremos, nem o presidente quer, é chegar lá no município chutando a porta, quem somos nós, nada, mas nós temos o nosso papel, obrigação de zelar pelo planejamento do território, então sim, a atribuição do Cal buscar formas, mecanismo, através de ações, alguma coisa, para fomentar que esses municípios, partindo do, aí o que o Márcio falou, interessante seria, que já é município, já tem que ter seu plano diretor, porque se você cresce com ele ordenado, com todo planejado, já com os setores todos organizados, você não tem que ficar voltando e secando gelo, você segue adiante, eu costumo dizer assim, que o recurso já é curto, e se você não consegue ter uma efetividade na aplicação, exemplo, essa creche, para 250, você joga dinheiro no ralo, e aí não tem nem dinheiro e você está jogando ele no ralo, então assim, o foco do Cal é justamente, primeiro vamos buscar entender quais que tem que ter, mesmo por conta da força da lei, e aí lembrando que o gestor, ele responde por improbidade administrativa, caso ele não elabore esse instrumento de gestão, então a ideia é essa, então a gente está num contato aí via EMM, mas ver se a gente consegue ter uma parceria com eles, solicitamos para eles, para saber se eles têm uma relação já com esses municípios que têm o plano instituído ou não, estamos aguardando aí uma resposta, acho que na próxima reunião da CEPU, se não me falha a memória, é dia 19, a gente já vai ter, para a gente seguir adiante, então assim, é uma coisa que a gente considera, já que a gente está falando de política urbana ambiental, como o início das coisas, para a gente pensar a cidade, e aí a gente passa, fala aí para o Rafael, falar um pouquinho do plano aí de Cáceres, já foi, porque tem 95, em torno de 95 mil habitantes, já deve estar no terceiro. Mas tem uma população flutuante também, tem um pessoal que vai, vem nas faculdades e tudo mais, eu achei bem interessante agora que você falou a questão do Cal, eu sou formado há cinco anos, e eu vejo que nessa gestão que a gente está atuando agora, está tendo uma proximidade muito maior com os municípios, com os profissionais, eu não sei se é por conta de que os conselheiros são muito pulverizados no estado, então acabou chegando mais longe o Cal, mas esse papel da CEPU ele é super importante como uma orientação, então chegar não só nos arquitetos, mas chegar nas prefeituras, porque as prefeituras às vezes não têm orientação e elas fazem os planos diretores assim, por mais que tenha uma empresa contratada e tudo mais, mas ter essa orientação é super importante, então eu acredito que a gente está no caminho certo dentro do Cal, principalmente por conta disso. Aqui em Cáceres teve essa revisão, logo que eu formei estava em revisão, como eu estava formando ainda, não consegui participar de todo o processo, participei de algumas audiências, mas a gente já vê que tem bastante coisa mudando na cidade, então várias diretrizes que foram planejadas no plano diretor, elas estão em desenvolvimento já na cidade, fazendo alterações de vias, como o Márcio colocou, coloca uma iluminação pública para poder trazer um pouco mais de segurança, urbaniza aqui e ali, e eu acho que assim, o que eu penso do plano diretor? Que existe um momento em que a gente faz a revisão, só que o grande trabalho começa depois, a gente fez o plano, aí é que o grande trabalho começa, e às vezes tem coisas que não foram abrangidas ou não foram pensadas e não foram discutidas dentro daquela discussão do plano diretor, e a gente tem que vir e falar, ó, faltou isso daqui, vamos correr atrás disso, disso e disso, e aí o que eu estou tentando fazer aqui agora em Cáceres, é como o Everton falou, se enfiar no meio dos conselhos e tudo mais, para a gente conseguir fomentar ainda mais, não só o plano diretor, mas legislações que nos ajudem, e aí os arquitetos às vezes ficam meio alheios, mas eles não sabem o quanto é importante a gente participar das discussões, por exemplo, aqui em Cáceres, a gente passou por uma situação assim, aqui tem muita construção irregular, construção antiga, não construção nova, mas muita construção antiga e irregular, e a gente não conseguia aprovar projeto nenhum em cima dessas construções, porque estava tudo irregular, então a gente foi atrás dos políticos e tudo mais, para que a gente tivesse uma lei de regularização, até a gente usou a lei de Tangará da Serra como parâmetro, para que a gente conseguisse aprovar aquela regularização e em cima dela fazer as intervenções, então isso é uma mudança política, que a gente vai atrás, atua, conseguiu aprovar, demorou um pouquinho mais de um ano, mas a lei passou, foi aprovada, então hoje a gente tem um instrumento a mais, então lá no próximo plano diretor, essa lei já vai ter que entrar na discussão, para ver o que tem que fazer, e o que não tem, então a gente começa a ver legislações antigas que não foram discutidas, ou ver do plano diretor aquilo que foi executado ou que não foi, então eu estou tentando agora trazer o pessoal para dentro dessa esfera política para a gente discutir mesmo, eu acho que os profissionais de arquitetura, por mais que seja desgastante, a gente não ganha nada, no cal a gente não ganha nada, fora do cal também a gente não ganha nada, mas a gente tem que ir atrás, porque de alguma forma a cidade melhora. A gente ganhou a cidade organizada, né, Rapino? Exatamente, e a nossa profissão é mais valorizada ainda, né, então a gente tem que falar para o nosso lado urbanista ali, trabalhar um pouquinho mais, mas aqui em Cáceres eu vejo que tem bastante coisa acontecendo dentro do que foi planejado, e tem muita coisa que a gente está correndo atrás agora, então, para poder melhorar ainda mais o plano diretor e as legislações que existem também, ou que não existem, a gente vai ter que criar. O ideal é que quando, no caso, quando é revisão, né, de plano até a elaboração, é que as leis urbanísticas sejam contratadas para serem revisadas ou elaboradas junto, né, porque obrigatoriamente depois do plano diretor todas as leis precisam ser revisadas, né, acho que o Marcio vai falar um pouquinho melhor para nós sobre isso, né, porque automaticamente... A gente está cobrando agora. O plano diretor, ele traz novas diretrizes, né, a cidade é dinâmica, né, o que aconteceu há 10 anos atrás, de 10 anos para cá, a cidade já mudou, a morfologia, população, e tudo mais, então, a configuração da cidade muda, né, então, as leis precisam também se adequando ali. Tinha 100 carros, tem mil carros, sei lá, e aí? E a mobilidade, como que fica, né? Então, é bem interessante. Everton, fala para nós aí um pouquinho do plano aí de Sapezal. Então, aqui em Sapezal, vamos dizer que é totalmente diferente de Cuiabá, Cáceres aí, é uma cidade nova, toda planejada, vamos dizer, né, uma cidade toda na malha, é ortogonal, superfície plana, então, vamos dizer que é fácil um planejamento, né, mas é aquela coisa, é fácil um planejamento, mas qualquer detalhe que sai fora da linha, ele fica muito fácil e visível, e corre atrás para resolver. Aqui o plano diretor já tem alguns anos também já, já foi feito, já foi alinhado, só que hoje já se encontra, igual o Márcio contestou, às vezes acabou fazendo para 10 anos, não para 20, 40 anos, que é uma cidade dessa que é bem desenvolvida, com PIB alto e outros detalhes, eu acredito que teria que ter buscado muito mais longe essa questão, aí às vezes pode ter uma falha ou às vezes uma precisão dessa atualização. hoje não houve atualização em si, houve a questão da inserção de plano de mobilidade, entre outros, que depois para frente a gente vai ter que passar por essa revisão do plano e também passar para a revisão de todos esses outros, outras leis que vão sendo criadas, e isso às vezes pode ser benéfico hoje, mas daqui a 5 anos se pode acarretar porque igual falamos no início, a gente não pensou no todo, de uma forma inteira do município em si, às vezes fica só dentro daquela malha, igual eu falei, a malha ortogonal da cidade aqui e acaba que fica prevista, por isso que eu falo, uma cidade planejada, fácil de lidar, só que precisamos sempre estar trabalhando as leis para que se continue e sempre à frente esse planejamento. O Márcio falou, você falou, eu acho que o grande equívoco é que as pessoas acham que esse período de tempo de 10 anos é para revisão, não significa que tudo que você está propondo tem que ser para 10 anos, você pode fazer para 15, para 20, para 30, para 50, só que a cada 10 anos você vai revisar, porque a cidade é dinâmica, o que a gente ajusta? Isso aqui, não vai funcionar mais, tira, não, isso aqui está no caminho certo, só vamos ajustar e etc e tal. Então, o grande equívoco é que as pessoas acham que o plano diretor, o horizonte dele, temporal, é 10 anos para as ações acontecerem, não, é para revisão. Então, são os grandes equívocos e o desconhecimento, não, porque eu já sentei em uma mesa de discussões que a pessoa falou, não, mas essa aí vai demorar 20 anos, é para 10 anos, falei, gente, é para 10 anos, o que? o projeto, o programa, pode ser para a vida inteira, é 10 anos, é uma revisão. Então, acho assim que é o... Para a gente que vive o urbanismo, para nós, arquitetos e urbanistas, falar em plano diretor é tranquilo, a gente concebe mais, a população em geral não concebe, muito menos o gestor. Então, acho que assim, esse debate, esse falar, eu tenho até um amigo meu que falou, Tânia, meu Deus, o que você quer da vida? Vai ser arquiteta, larga a mão de ser urbanista, arquiteta que dá dinheiro, arquiteta que todo mundo enxerga seu nome lá na obra, planejamento urbano, pensar a cidade, leita, não vai aparecer, e eu falei, gente, a gente tem que fazer o que a gente ama, e realmente o planejamento urbano é uma coisa que eu gosto muito. Mas vamos ouvir aqui, agora sim o... Antes de entrar em relação ao plano diretor de Cuiabá, eu queria dar um testemunho do que a gente está falando aqui, sim, de uma forma prática. A gente sempre trabalhou várias situações, estudando, avaliando o Cuiabá, e assim, a gente sempre pensou a questão da mobilidade por não ser uma cidade planejada desde o início da sua história com seus... Essa jovem senhora de mais de 300 anos já, ela tem lá seus problemas de trânsito, seus gargalos, e assim, a gente sempre trabalhou bastante em novas obras, em algumas alternativas para a gente trabalhar em relação ao trânsito de Cuiabá, e assim, algumas pessoas até falavam assim, gente, mas para que vocês estão com esses sonhos, essas coisas, esses projetos mirabolantes, a gente não vai ter recurso para fazer tudo isso. E a gente, por acaso, alguns deles, a gente colocou na revisão do plano de diretor, lá de 2007, a gente citou alguns e colocou alguns, inclusive, com esboços dentro do plano. Eu estava lá em 2007, e assim, a gente naquela época não imaginava, nem sonhava que Cuiabá seria uma sede da Copa do Mundo, de um grande evento, em que a gente teria uma injeção de recursos dentro de Cuiabá, grandes obras de arte da cidade. Grandes obras, assim, aí, quando aconteceu de Cuiabá ter sido escolhido como subsede, o governo do estado se viu preocupado e procurou o município e agora, como que a gente vai resolver isso? Aí a gente foi lá, buscamos os nossos projetos, os nossos estudos, em 15 dias estavam todos os projetos prontos, definidos e aprovados pelo governo do estado para a gente poder melhorar, preparar Cuiabá para aquele grande evento. E, graças a Deus, Cuiabá foi um sucesso como subsede, mostrou a que veio. Então, assim, é um exemplo do que esse planejamento, por mais que, assim, você não tenha ainda um horizonte, ah, não, mas será que a gente consegue chegar lá? Assim, é bom você ter esse planejamento a longo prazo, assim, 20, 30 anos, pode ser que a gente demore mais para chegar lá onde a gente quer, mas é bom que a gente saiba aonde a gente quer chegar e como. Então, assim, a gente ter isso planejado e pensado, conforme as coisas forem acontecendo, que a cidade é dinâmica, a gente vai conseguindo construir os meios para chegar lá onde a gente quer, dentro daquele prazo ou não, mas a gente sabe como que a gente quer chegar lá. Pois é, mas como você foi delicado, né, colega? Porque não, olha, vou ter que falar, na época da Copa, eu lembro que governos passados, eu fazia parte da gestão do município de Cuiabá e o governo do estado no desespero pela Copa, porque parece que valia tudo, ele adentrou-se no território do município de Cuiabá sem falar com o Cuiabá, a gente estava lá, você está sendo muito delicado. então isso gerou um transtorno, quebrou empresários. Se você passar ali na 15 de novembro, tanto de loja que fechou, na 15 de novembro, não, como que é aquela rua ali? Miguel Sutil, aquele trecho da gráfica está lá e até o tanto, porque assim, o coitado do cidadão, do empresário, ele saiu tranquilamente, fechou seu comércio e foi embora, dormir, deitou, dormiu, sonhou, sonhou, tudo tranquilo. Quando ele voltou no outro dia de manhã, ele não conseguia entrar no seu empreendimento porque tinha sido rasgado todinha a calçada dele. O cliente não entrava, ele não entrava, ele quebrou porque faltou, porque tipo assim, a copa vai ser aqui, vale tudo, vamos fazer o que for preciso, inclusive desrespeitar o direito do cidadão que vive em Cuiabá, desrespeitar o direito do gestor que tem a competência e a atribuição para fazer a gestão de uso e ocupação do solo de Cuiabá. Então, houve todo, toda essa celema, digamos assim, essa confusão toda. Então, aí Cuiabá já tinha um planejamento, ela tinha um plano diretor, ela tinha pensamento de vias para onde vai. Importante a copa? Importante. Eu acho que as obras de artes que vieram para Cuiabá demorariam, no mínimo, 50 anos para estar aqui. Teve, são ótimos, são maravilhosas. O problema que a gente teve foi como ela foi feita. As pressas, o CTRL-C, o CTRL-V, o desvio, etc. Está tudo valendo, mas o gestor, e o plano diretor de Cuiabá, que a gente participou em 2017, o que faz com ele? Não, ignora ele, vamos fazer o que eu preciso. Então, o Cuiabá sofreu muito nesse período para se reconstruir. As pessoas que vivem aqui sofreram muito, muita gente quebrou, muita gente foi embora. Chegou um dia que eles fizeram um desvio em Vargas da Grande que eu não sabia para onde eu ia. Eu vou querendo sair, eu levando uma pessoa, e eu entrava de um lado, ia para o outro, entrava de um lado, ia para o outro, porque eles nem avisaram que poderia, que sim, ó, cidadão, a gente vai interferir aqui no território de vocês. Então, a partir de amanhã, você não passa nessa via que vai para o seu trabalho, você vai ter que pegar por aqui e tal. Não, foi feito e da noite para o dia. Então, acho assim, isso é você ferir um planejamento que foi feito, talvez não está tão condizente com a realidade daquele momento, mas ele está lá e ele precisa ser respeitado. Isso é uma das coisas que quando a gente para, bate cabeça, pede, vai fazer um plano diretor, é que os entes, o federal, o estadual, o municipal, cada um tenha entendimento do que lhe é atribuído. E quando o que você precisa fazer está na atribuição do outro, que vá lá e sente e conversa, e começa aquela briga política e vira uma confusão, não é, Márcio? Pronto, eu falei. Agora fala um pouquinho para nós, a gente está aí no processo de revisão do plano diretor de Cuiabá, que deveria ter acontecido em 2017, Márcio, há 10 anos, em 2007 a gente estava lá, em 2017 era para iniciar, e aí passaram-se cinco anos já e o plano diretor da nossa capital não conseguiu finalizar a sua revisão. E a gente sabe que tem algumas coisas que vão acontecendo no caminho a ser percorrido e tudo mais. Fala um pouquinho para nós como é que está. A lei de 2007, ela, na verdade, ela já começava a trabalhar esse planejamento, que ele tinha ações de curto prazo, médio e longo, e esse longo era justamente com 15 anos. então, assim, as ações, ele tinha ações previstas para até esse ano, mas em 2017 a gente começou a avaliar ele, que era a primeira revisão, e verificou que poucas das diretrizes que estavam lá pelos gestores anteriores foram, de fato, executadas, e ele não foi, faltou justamente, o que a Rafael colocou, que era a questão desse acompanhamento, não só da população, mas também dos técnicos e dos profissionais para que aquilo saísse do papel. Foi uma coisa que a gente sentiu falta justamente nisso. A gente viu que muita coisa que estava lá ainda era válida, mas que não tinha saído do papel ainda. Então, assim, e aí, nesse meio do caminho, a hora que a gente começou a levantar dados que a gente precisa disso para poder começar a trabalhar, a gente sentiu muita dificuldade com a questão não só do IBGE, mas de outros dados também, do próprio município, que a gente deixou por um longo tempo aí de produzir essas informações e esses dados que são extremamente importantes. E aí a gente falou como começar do zero. E partimos de um pressuposto, que aí entra também um ponto que a gente já colocou aqui, que é a questão de como trazer a população para participar. Como a gente resolveu mudar um pouco a estratégia da questão da participação popular. Por que eu estou colocando isso? Porque a gente levou isso em consideração. o que é uma participação popular? Legalmente falando a você fazer duas ou três consultas públicas. Mas é isso que a gente quer. Se a gente vai conseguir mesmo levar a dificuldade da população de ir, de estar lá, a gente resolveu... É o descrédito, né? É, a gente resolveu fazer uma estratégia um pouco diferente. A gente resolveu... Mudou um pouco essa dinâmica, subdividiu o Cuiabá e fizemos mais de 50 audiências. Com grupos pequenos, assim, a cada dois, três bairros de Cuiabá, a gente fez essa consulta, fomos lá e, assim, foi extremamente rico essa coleta porque muitas pessoas, quando você faz uma reunião muito grande, as pessoas vão, mas elas ficam, às vezes, com vergonha de participar, de expor a sua ideia. Então, a gente oportunizou para eles que participarem, os que tinham vergonha, inclusive, em reuniões de 20, 30 pessoas, a possibilidade de eles participarem por escrito, que não precisavam ir até a frente e falar, e também, os que gostariam de contribuir e colocar, e a gente colocou por temas, além dessas, da participação com a população, fomos atrás também de algumas entidades, a gente fez algumas reuniões técnicas que a gente chama, com as faculdades, com as entidades, com o CAO, com o CREA, com a OAB, para a gente trazer também uma opinião técnica deles para dentro dessa discussão. E além dos dois planos pilotos também que a gente, do projeto piloto que a gente fez, que era o urbanista Tamirim, que a gente pegou o pessoal da escola, foi extremamente interessante que a gente pegou o bairro mais carente de Cuiabá, pegamos duas turmas, levamos para o centro, a turma inteira nunca tinha ido num museu, a gente visitou os museus, descemos lá na frente da escola, lógico, monitorado, tudo, para eles partearem pelo centro histórico da cidade, fizemos uma preparação com eles primeiro, eles conheceram o prefeito, conheceram a prefeitura, passearam pelo centro da cidade, e aí, assim, anotando o que era legal na cidade, o que era ruim, o que eles acharam que podiam melhorar, onde tinha um buraco, não sei o que, assim, a visão deles foi fantástica, a gente fez esse fechamento depois dentro de um museu, a produção deles, a gente voltou para a escola, e foi muito rica essa produção, e também depois o outro projeto piloto foi numa ótica mais voltada para as mulheres, assim, de como a gente pode deixar uma cidade melhor para as mulheres, e diante de toda essa informação que a gente conseguiu colher, a gente fez de fato uma leitura do município de Cuiabá fantástica com esse material. Começamos a trabalhar, vimos que a gente estava com a dificuldade técnica interna da questão da equipe da prefeitura, da equipe multidisciplinar, e aí a gente recorreu a uma licitação, a contratação de uma empresa, sagrou-se uma empresa do Paraná, campeã, e tem nos ajudado com isso, e aí sofremos com algumas dificuldades, com questão de pandemia, para tudo, a gente não pode mais ir a campo, e a gente está, fechamos a parte de diagnóstico, abrimos a parte de já fazer um prognóstico, onde a gente vai começar a propor, diante de tudo que a gente conseguiu recolher de informações e de propostas, para poder mostrar para a cidade quais são as coisas que a gente, desse material, a gente conseguiu transformar em propostas provavelmente em diretrizes para os próximos, e aí assim, a gente quer trazer diretrizes para os próximos 30 anos, para ser revisado a cada 10 anos, e a gente está nessa fase de fechamento dessas propostas para poder voltar para a população, e aí sim, a gente vai fazer duas ou três consultas para poder fechar esse documento e aí encaminhar para a avaliação dos vereadores. Você falou duas coisas interessantes que eu desconhecia, a questão da participação das crianças e a questão do olhar da cidade feminina, porque somos maioria mesmo, e a mulher circula mais que o homem, é uma coisa interessante que eu não tinha pensado, mas uma coisa, eu quero te, assim, alguns conselheiros, eu lembro que quando começou o CAL, alguns conselheiros do CAL tiveram essa preocupação, os dados que estão, através dos quais se constrói uma informação para ter um plano diretor, a maior parte dos dados, a gente usa muito o IBGE, que aí vai na questão da revisão, e o IBGE 2010. A pergunta para você, qual é o percentual do plano que está sendo elaborado com base nesses dados de 2010? Ou a prefeitura, ela construiu dados, levantou, fez levantamento de dados e construiu a informação, ou a gente vai ter um plano em torno de 70%, 80% ainda com base em alguns dados do IBGE? Porque a gente sabe que vai revisar agora, já começou, deve finalizar agora. Eu estou te perguntando isso, Márcio, por quê? Porque eu, como profissional, a gente vai fazer estudo, faço muito estudo de impacto de vizinhança, relatório de impacto de vizinhança, e a gente bate cabeça porque não tem, a gente tem que buscar aqueles dados oficiais do IBGE, porque assim, aí a pessoa fala, não, mas essa população desse bairro não é essa. Mas fala, onde que está esse dado que não é essa, que eu posso fundamentar e trazer como origem dessa informação? Porque eu não posso chegar lá no bairro e dizer, ah, não, o IBGE falou que aqui é mil, não, mas já são duas mil pessoas e eu vou pegar, não posso, né? Então, assim, o grande preocupação do CAL foi, quais são as informações que vão subsidiar a elaboração do plano? Se você puder falar para nós um pouquinho sobre isso. Por exemplo, um ponto disso, até por conta do advento do evento Copa do Mundo em Cuiabá, a gente teve um processo de migração em Cuiabá, não só de haitianos, mas de próprios brasileiros mesmo, que vieram para cá em busca de oportunidade, de trabalho, de novas perspectivas e tal, então a gente teve, esse é um fenômeno, vamos colocar assim, da cidade, que o IBGE não leva em consideração quando ele faz a previsão dele, a estimativa nos anos, então assim, a gente imagina que a população que a gente tem hoje vai ser maior do que eles têm estimado, por conta desse processo que Cuiabá passou nesse período e agora, por exemplo, na pandemia também, a questão do Estado, aí já envolve o Estado de uma maneira geral, é o que menos teve dificuldade, economicamente falando, então assim, todo mundo, opa, peraí, Mato Grosso está bom, então lá tem emprego, lá está tendo oportunidade, vamos para lá, e aí assim, vem para Cuiabá e depois ele acaba espalhando, mas também chegam aqui, alguns ficam até também para Cuiabá, então assim, a gente teve esse, está tendo esse processo de migração, e a gente tem trabalhado, a gente não tem como fugir de dados oficiais, a gente tem que recorrer ao IBGE, mas assim, como a gente tem essa leitura e esse entendimento da cidade, em alguns temas a gente está trabalhando com uma margem, a gente está trabalhando com uma margem, vamos falar assim, a mais do que tem no, a gente sabe onde tem assim, por exemplo, a questão de moradia, a gente tem uma pressão maior de moradia, ali a gente não está trabalhando com o dado IBGE, a gente trabalha com o dado corrigido, vamos colocar assim. exemplo nela, se você olhar a Avenida das Torres, quando você olha e você vê o censo 2010, aqueles residenciais ali não existiam, remanejou, veio de outra ponta da cidade, não, vieram de fora, são pessoas novas, como que é isso, e então foi realmente uma preocupação que a gente tem, falando, meu Deus do céu, e aí, tipo, a gente vai buscar, rezando para que saia logo esse plano, principalmente a gente que atua, colegas, aqui no município de Cuiabá, para a gente ter dados mais reais, porque às vezes a própria prefeitura fala, ah, mas está defasado, não condiz, mas eu falo, poxa, mas então me dá o que condiz, onde estão esses dados, porque a gente não se nega a acessar, a gente só precisa saber onde eles estão, né, por isso que a gente fica ansioso, tipo, a quanto por cento desse plano vai trazer aí a sua informação baseado em dados de 2010, né, para ver o quão real ele vai ser com a realidade nossa hoje, né, sem dúvida, mas eu acho que agora, né, Márcio, se, tipo, não tem previsão de terminar, a elaboração dele, porque também não dá para retroceder tudo, né, Márcio, o IBGE finaliza o censo dia 31 de dezembro, exemplo, o plano vai fechar em agosto, em março, não, ele não tem como zerar e começar para usar aquele banco, porque vai ter essa confusão aí, se não, né, falar, mas já finalizou, já tinha o IBGE, já tinha soltado novos dados, mas, tipo, já estão aí há cinco anos, né, trabalhando. Sim, pensando nisso, inclusive, a gente tem as situações de, assim, e como o plano, ele vem trabalhando com diretrizes, e, assim, após ele ser sancionado, publicado e transformado em lei, a gente vai começar, assim, em ato seguinte, as revisões das leis específicas, né, que é a ocupação do solo, o código de obras, enfim, as outras leis necessárias que a gente vai precisar trabalhar. E aí, essas leis onde a gente vai ser mais específico nas ações que vão atender aquelas diretrizes, aí a gente vai fazer ela já baseado nos dados atuais, para a gente conseguir setorizar e trabalhar melhor. Trabalhar com a realidade. Mais atual, exatamente, informações mais atuais para a gente conseguir alcançar mesmo o objetivo. E aí, meninos? Aproveitando, né, essa questão que o plano de Cuiabá ainda está em revisão, só que o IBGE também começou o censo, né, talvez uma recomendação interessante para as prefeituras é quando fosse executar aquela ação prevista no plano diretor, é fazer uma revisão no mínimo ali da numeração, né. Ah, o bairro tal tinha tantas pessoas agora com o censo, mesmo que o plano esteja pronto, quando for fazer a ação, ele tem que ter um minimozinho ali de revisão para que você atualize a ação, né, de alguma forma também. Entraria tipo como um anexo, né? É, porque senão você, por exemplo, fez um planejamento com um censo de 2010, mesmo que você tenha uma margem de aumento, mas vai que agora com o censo novo saindo, a sua margem não supriu ainda a demanda, então as prefeituras, elas têm que estar atentas, né, conectadas com esse novo censo, mesmo que não vá fazer revisão do plano, mas tem que existir uma forma de atualizar alguns dados para você não executar errado uma ação também, né? A gente tem que ficar atento a isso, porque às vezes você falou mesmo da venda das torres, eu já passei diversas vezes lá, não tinha, hoje você vê loteamentos inteiros, gigantescos, agora imagine muitas vezes um planejamento sendo feito e não levou em consideração que hoje teria, sei lá, 50 mil pessoas a mais, levou em consideração que só teria 20. Então é um número muito discrepante que a gente tem que, na hora que for executar a ação, tem que olhar o IBGE e ver o que está acontecendo ali, né? Não adianta executar só pelo plano diretor sem o senso atualizado, né? Então a gente tem que saber orientar quando a gente se meter nos conselhos das prefeituras e tudo mais, ou quando a gente for nas prefeituras, ter esse olhar mais técnico de ver, ó, temos que atualizar aqui, a realidade aqui é um pouco diferente, né? Para poder executar mais corretamente essas ações também, né? Eu vejo aqui em Cáceres que a gente tem que ter esse olhar, porque muitos dados, os dados de 2010 não batem com a realidade de hoje. E a prefeitura tem que ter esse olhar e a gente tem que cobrar esse olhar de alguma forma, né? É um desafio também para a gente atuar dentro da nossa cidade, né? Eu vejo dessa forma. Ué, Bertão? Lamentando o que o Márcio tinha puxado atrás em relação da... Mato Grosso inteiro é um canteiro de obras, né? E dá essa, às vezes, enchente de pessoas dentro de uma cidade, ainda mais no interior está surgindo. Aqui na cidade é um exemplo também, né? Que saindo duas, três, quatrozinhas e cada canteiro desse tem 600 pessoas, 700 pessoas. Cidades vizinhas que a gente conversa aqui também está saindo mineradora e vai outro canteiro de obra gigante. De onde está vindo as pessoas? Igual, é um olhar que fica, às vezes, passa. Às vezes, as pessoas vêm não só pelo momento, às vezes, acaba ficando e raizando e ficando. Na cidade, como o Márcio disse, em Cuiabá, ali vem primeiro para Cuiabá, algumas vai para outras cidades ou realmente essas do interior que vem para o interior, realmente elas voltam para Cuiabá, para a capital, que às vezes tem mão de obra lá e precisa. Realmente, dá essa enchente mais na capital. Onde vai? Porque aqui, às vezes, não tem tanta mão de obra para a cidade em si que depois vai lá, a construtora vai lá, construiu seus dois anos e sobrou o pessoal. Às vezes, o pessoal não retorna. Viu que Mato Grosso é bom, é próspero, então volta lá para Cuiabá, porque Cuiabá tem lá, está pisando um monte de pessoas e acaba fazendo essa enchente. E pode ter sido acontecido isso, esse cara consegue comprar uma casa porque a construção está sempre em vapor e acaba que aconteceu igual você falou, a Avenida das Torres, eu também conheço ali, do nada explodiu, do nada se completou, completou o vazio, que era um vazio, vazio urbano quase. Agora eu vou falar, eu tenho um professor meu, Vilarinho, foi meu professor, meu orientador de mestrado na Federal, e ele fala assim, o Évitor, que não existe vazio, existe espaços não edificados, porque vazio não poderia ter nem terra ali. Ele zanca, você queria falar em vazio urbano, meu Deus do céu. Eu aprendi muito rapidamente, meu orientador, eu vou seguir o que ele fala. mas contribuindo com o que você falou, dentro do Estatuto da Cidade tem um outro instrumento, que é o estudo de impacto e o relatório de impacto de vizinhança. Quando vem essas grandes empresas para uma cidade que tem uma infraestrutura pensada para atender aquelas, nem às vezes, nem está contemplando todo mundo que já está ali. E ela vem, ela traz aí 600 colaboradores, vai ter um impacto na infraestrutura urbana, vai ter impacto na questão ambiental, no socioeconômico, tem o pós-obra. Como que vai ser resolvido isso? Aí também, o município, ele pode e tem ao seu dispor esse instrumento, que é estudo de impacto de vizinhança, que vai ter uma leitura inicial antes dele se implantar ali no local, antes dele começar, que vai dizer, olha, você vai vir, mas sabe essa via que comportava 30 carros? vai passar sem, não comporta, você vai ter que ter uma medida mitigadora, você vai ter que resolver esse problema. A população que vem, vem marido, vem mulher, vem filho, estuda, escola, é creche, o que tem aqui vai atender a demanda? Não, não vai. Então, você vai ter que fazer uma medida compensatória, vai ter que fazer tantas salas. Então, é o pensar do município de forma planejada. É importante vir às empresas? Claro que é, ela gera emprego, se ela gera emprego, ela gera renda, se ela gera renda, ela contribui com o social, só que não dá para negar o impacto negativo que vai vir. E ele tem que arcar com isso aí. Então, o que a gente vê muito, o que você falou, lembrei de uma história de uma outra cidade, a empresa foi embora e ficou problema social lá para o município resolver problema social e de infraestrutura e ambiental. Então, tem lá, o estatuto traz vários instrumentos que é só o gestor ter conhecimento, coloca um arquiteto lá para cuidar dessa parte de aprovação de projeto que ele vai ter essa visão. Então, é assim, quando, acho que foi você, Everton, que falou da questão de, acho que foi o Rafael, dos arquitetos nos seus municípios procurar compor conselhos, estar ali vivendo a cidade, tem que participar, contribuindo com o olhar técnico e tudo mais, é nessa hora aí que você consegue contribuir com o social. A gente não está ganhando, está ganhando, porque a gente vive a cidade, né? Mas é isso. E só aproveitando para comentar também, tem um, não sei se vocês conhecem, mas o IFMT de Vargas da Grande está com uma especialização em desenvolvimento urbano. E eu cheguei de fazer agora, a primeira turma que teve, está na segunda, e, gente, vai sair muita gente boa dali, vocês podem ter certeza que são as pessoas que vão pulverizar nas IFMT de Vargas da Grande. Isso tem um colega meu que fez lá também. Fui até banca. Caramba! É um curso super bom e está pulverizando muita gente, assim. Então, por exemplo, eu sou de Cáceres, eu fiz o curso, voltei para a minha cidade, pessoas, outras pessoas de outras cidades do Mato Grosso. Então, essa formação profissional voltada para o olhar para a cidade, aos poucos, ela vai fomentando para que a gente busque melhoria da nossa própria cidade, né? E é importante, por isso que a informação, a formação, ela é importante para a gente conseguir até criar um plano diretor com mais qualidade, né? Que atenda melhor as necessidades da cidade, que vai chegar onde tem que chegar. E a gente construiu uma coisa com uma visão, como vocês colocaram, uma visão de 50 anos, só que com ações que vão acontecer anualmente, a cada 5 anos, a cada 10 anos, né? E é bem importante essa formação e é um curso tão bom que eu acredito que ele vai virar mestrado. Então, vão ser muitas pessoas boas para poder tocar muitos planos diretores aí pelo nosso estado como um todo, hein? Só fazendo a propaganda, assim, porque realmente é muito bom. Não, é bacana. Eu tenho um colega nosso, né, que ele fez, e eu lembro que na época eu fui banca dele, e achei bem interessante, né? E é importante, assim, outra coisa em relação ao plano diretor, né, mas que a gente costuma ver muito o Ctrl-C e o Ctrl-V. A pessoa vai lá, ah, meu município tem 25 mil habitantes. Espera, deixa eu procurar na internet qual município que tem 25 mil habitantes e que tem plano que eu vou trazer. Não é proibido você olhar e ler um plano e ter como referência. O que você não pode é fazer um Ctrl-C e um Ctrl-V. porque a realidade de cada município é própria, é sua, né? Então, exemplo, ah, eu vou colocar no meu plano diretor o instrumento de gestão é isso, é aquilo, e vai, vai, e vai, e colocou lá. Porque o outro município colocou, porque todos os municípios têm. Mas espera, se o município precisa daquele instrumento, ele vai aplicar aquele instrumento? Ele tem condições ou é só para estar lá? Então, né, Marcia, é um olhar assim que a gente tem que ter bem atento. No plano diretor não pode tudo. No plano diretor só pode que seja construída ali a realidade do município. Fez um diagnóstico. O município que nós temos é esse. Eu não estou falando de cidade, estou falando de município porque a gente está falando de zona urbana e zona rural. A realidade que, no diagnóstico, traz minha realidade. A cidade que eu tenho é essa. O prognóstico, a cidade que eu quero é essa. aí você vem na lei. A cidade legal. Qual é a cidade que eu posso? Eu tenho uma cidade, eu quero uma cidade, mas qual é a cidade que eu posso? Então, ele é uma conexão, é um olhar de um todo. Então, assim, é muito importante isso aí porque a gente se depara com cada loucura, com cada... Às vezes, a pessoa faz o Ctrl V e o Ctrl V, ela esquece de apagar o nome da cidade de origem. Você acredita nisso? Eu já vi isso aí em plano diretor. Eu já vi isso aí. Já vi isso aí. Falei, de onde que é esse plano? Meu Deus. Aí você vai e busca lá o nome da cidade e é o plano dela que a pessoa técnica não se deu o trabalho nem de substituir, né, Marcio? Também não vou citar nomes, mas a gente... Fala do santo, não fala do milagre, mas fala do santo. Mas a gente tem alguns planos diretores do município pequeno que eu já li que tinha uma proteção de mata atlântica aqui no estado. Então, assim, tem algumas coisas que a gente percebe que... Meu Deus do céu. Bem fruto disso. Mas, assim, uma coisa importante a gente colocar é que mais importante do que um plano bonito a gente conseguir ter um plano execuível que a gente consegue tirar ele do papel que os municípios conseguem, de fato, executar aquilo ali, né? Isso, assim, é uma das coisas que a gente colocou como... Até por conta da dificuldade que a gente viu do outro plano e a gente está até trabalhando nesse sentido de criamos uma outra, uma última etapa que não estava prevista em todos os outros que era o acompanhamento. Era a fase de diagnóstico, prognóstico, de legalização que é a montagem da minuta e a fase de acompanhamento depois com uma equipe que vai fazer esse acompanhamento desse monitoramento junto às outras secretarias para poder fazer esse monitoramento mesmo, né? De que, ó, isso aqui está sendo cumprido. Isso aqui é para esse ano. Como você colocou, algumas metas de curto prazo. Ó, isso aqui é para acontecer ano que vem. Está na diretriz orçamentária do ano que vem essa ação aqui? Então, vamos colocar. Então, enfim, fazer esse monitoramento para que aquilo, de fato, a gente consiga executar o que a gente está buscando. É, para não ser só um plano de gaveta, né? Vai ser um monitoramento contínuo? Só para eu entender melhor como funcionar. Isso, a gente está colocando no planejamento nosso, do município, esse monitoramento contínuo durante os 10 anos. A gente está colocando mais essa ação, vamos colocar assim, para que isso consiga, de fato, sair para o papel. Porque, assim, porque, às vezes, é tão corrido, a gente sempre está, como a Tânia colocou, a gente está enxugando gelo de vez em quando, às vezes, sempre correndo atrás de alguma coisa e, às vezes, passa algumas coisas despercebidas. Então, assim, a gente está, a ideia é a gente fazer esse monitoramento e colocar uma pessoa responsável para ficar fazendo a parte chata da cobrança, de poder chegar nas outras secretarias, chegar nos outros órgãos, nos outros setores do município e falar, ó, isso aqui, vocês observaram isso aqui? Isso aqui tem um prazo para ser executado agora ou para o ano que vem, ou para daqui a dois anos. Isso aqui está no PPA? Não. Então, esses tipos de coisas, assim, que a gente vai, que, às vezes, acaba passando, porque ninguém lembra de ficar lendo ele todo dia, lembrar do que tudo que estava lá em todas as áreas. Então, a gente vai colocar um chato para fazer esse serviço, para poder acompanhar e cobrar e para fazer com que a coisa saia do papel de fato e aconteça. É, o plano, ele precisa do seu conselho gestor, né? E isso é muito importante, porque, assim, o que acontece aí que a gente, que o Márcio falou, é dos 10 anos, né, para revisão e do período de gestão de um governante, que são 4 anos. Quando vem, acabou o 4 e vem o outro, a pessoa não está preocupada. Aí ela tem que virar e agora, geralmente, até o PPA fica pronto, né? Mas é preciso que tudo que foi definido a diretriz, há exemplo na área de educação. O que foi? Qual que é o programa que foi pensado ali? Qual que é o componente? Qual que é a meta física? Qual que é o orçamento? Está aqui o plano diretor. Obrigatoriamente, você tem que levar quando você for pensar o PPA e depois a LDO e depois a LOA. É básico, é simples, é o dever de casa, mas que passa o que o Márcio falou. Se não tiver uma pessoa ali falando, opa, alto lá, veja o que está proposto aqui, qual que é a diretriz que está no plano diretor. Além dessas aqui, é o que você vai... Aí sim, você coloca outra externa, mas essa, obrigatoriamente, você tem que colocar. Muito bacana. É uma coisa que passa despercebida na maioria dos planos diretores, é essa fiscalização posterior. É mais importante, que é ela que vai falar, tem que acontecer, não tem. E o plano ainda traz todas as condições, tudo que você tem que disponibilizar para que isso aconteça. Gente, o papo está muito bom. Falamos demais quando a gente fala das cidades, da nossa casa, que a cidade, o município é a nossa casa. a gente empolga mesmo, porque a gente, eu não sei, eu sou písca, eu gosto da minha casa toda organizadinha, cada coisa no seu lugar e as coisas acontecendo. Então, isso a gente traz para a vida, para a empresa e para a cidade, para o município, para o estado e para o país. A gente pensa por aí. Mas a gente acho que está chegando na nossa reta final. Eu quero agradecer, passar as considerações finais, vamos começar aqui pela bancada, pelo arquiteto Márcio Pulga, e agradecer a disponibilidade que você teve de sair, de vir, de contribuir, porque o papel do urbanista é isso mesmo, é falar, 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 dizer, dizer, entregar informações. Na verdade, eu que tenho a agradecer a você, Tânia, pelo convite, ao conselho e parabenizar por essa iniciativa, esse trabalho de você estar visitando, indo aos municípios, tentando conscientizar os gestores. Eu acho que é um papel nosso como urbanista que está trabalhando dessa forma. E, assim, é uma bandeira que a gente carrega, tanto você quanto a gente, a gente é municipalista, a gente briga pelos municípios para que eles tenham, de fato, a relevância, a importância que ele tem, na verdade, dentro de todo o arcabouço da organização política do país, e, assim, que ele é o primo pobre, que a gente sempre costuma falar, mas, assim, passa um pouco pela nossa importância, pelo nosso papel como urbanista, como arquiteto, que a gente pensa o empreendimento, pensa a cidade, pensa a rua, pensa a nossa cidade, de a gente tentar conscientizar, não só os gestores, mais as pessoas que elegem os gestores, da importância que a cidade tem, da importância dessa escolha, a gente está aí na véspera de um momento único de a gente pensar nisso, de pensar quem vai fazer essa gestão para nós, a gente vai ter que escolher alguém lá, então, assim, passa por nós também essa responsabilidade de tentar ajudar e conscientizar as pessoas para que façam as boas escolhas, né, assim, então, gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar falando sobre isso, de estar falando sobre esse assunto que a gente gosta tanto, que a gente labuta nessa área. A hora passou e a gente nem viu. Pois é, só fico grato pela oportunidade, obrigado. Obrigada, Marcio, só assim, a gente ainda está na fase de levantamento desses municípios, aí depois a gente vai fazer a próxima ação que é tentar, é tentar, não vamos fazer a comunicação com os gestores e tudo mais. E aí, toda essa ação está acontecendo, primeiro porque nós temos um presidente que permitiu que isso acontecesse, cobrou que cada comissão tivesse seu plano de ação e que a gente pensasse ações, projetos, que primeiro demonstrasse o que é o CAL. E o que é o CAL do ponto de vista da Comissão de Política Urbana é justamente isso aí, é zelar pelo território, é se preocupar, oportunizar que os arquitetos tenham acesso em seus municípios, de comissões e tudo mais e que consigam colaborar. Então, assim, primeiro agradecendo ao presidente que nos deu esse aval e permitiu que a gente fizesse esse Arquicast, que é o podcast do Conselho de Arquitetura do Urbanismo de Mato Grosso. Agora, passar para o colega Everton, para a gente, suas considerações finais. Eu gostaria de falar aqui sobre o que é essa nossa política urbana, finalizando aqui, a gente ter esse acesso, querendo ou não, brincando, às vezes, um prefeito ligar para o CAL. Vocês podem vir aqui, eu preciso de um apoio, eu preciso de uma ideia, eu preciso de uma ajuda. E tendo já o Márcio como primeira ideia, a gente consegue trazer, levar isso, falar, é assim, olha como é simples, é bem simples, não está ali para dar uma parede, às vezes o CAL enxergar uma parede em si, a gente está ali para ajudar, dar apoio, e o que precisar, a gente vai se disponibilizar, como o CAL, às vezes o Gordi falou, o CAL, apesar de ser o Estado, o CAL MT, o CAL pensa em cada município, essa que é a questão, fiscalizar e orientar cada município em si, e a gente está de portas abertas para os gestores virem atrás de nós, é isso que a gente quer, e a gente quer deixar a parência. Orientação. Rafael? Bom, primeiramente agradecer, o CAL, para proporcionar esse momento para a gente, prazer conhecer o Márcio também, que eu não conhecia, prazer estar com vocês aqui nessa tarde, e só dizer que a gente vai continuar a nossa caminhada, a urbanização, na verdade, ela é quase uma evangelização, a gente tem que convencer as pessoas, então a gente continua a nossa caminhada aí, tentando converter as pessoas à boa cidade, ao bom urbanismo, e trazendo planos diretores com muito mais qualidade, e como o Everton falou agora, que as pessoas nos procurem mesmo, quanto mais, e se elas nos procurarem, a gente vai atrás, para poder trazer o melhor para o nosso estado, né? Ok, pessoal, finalizamos aqui mais um Arquicast, o podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso, o segundo da Comissão de Política Urbana e Ambiental, espero que tenhamos contribuído com vocês, com o olhar mais humanizado para as cidades e a importância do seu planejamento. Aguardo vocês até o próximo episódio.